Vem comigo, vem comigo, vem comigo Batalha do Tucurubi, é sozinha, ganguista Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar A nossa ganguista só depende de você Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Mata ele, caralho O grupo de caralho O grupo de caralho Pô, 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 pô Satisfação e condolência na rima De verdade, olha só, eu faço essa obra-prima Eu sei que o tempo estica acelerando na avenida Onde que tava o show quando se fechar a cortina A vida ela é trágica, amarga quando tem um ponto Amigo sem maldade, quando bate o martelo tá tonto Cê não tá entendendo que eu tô feliz A concorrência é do cartório que mata juiz Realmente é a curto telo Mata o juiz na sua morte Eu bato o martelo Então cê calma Que eu vou mandando nesse verso Você sabe, parça, verso de outro universo Então cê calma Na batalha eu só cruz pro fato Cê falou de cortina Me sinto no teatro Eu mato esse maluco Hoje eu não tô oráculo Cada vez que eu rimo É como um espetáculo É uma nova vida E esse espetáculo tá em cima das batidas Amigo sem maldade Eu vou do início ao fim As cortinas do teatro Era um show de chaplin Era um show de chaplin Tudo bem meu mano Hoje aqui eu causo seu fim Só que hoje cê tá sem zap Cê só conta piada Né zap E o seu show é de stand-up Não, eu não tô sem zap Não tem carta na manga Aliás ele passou a primeira Essa rima foi pro banga Aí amigo, olha só Esse é o debate Você quer ser o zap Com a ironia do pop Então calma, parça Vai pra casa do caralho Se você tá sem carta É carta fora do baralho Então meu mano sabe Que hoje é uma bosta Na verdade isso é fóquer E eu sou a nova bosta É 422 Porque as vezes os caras passam A gente não consegue pular na frente Barulho pra batalha Barulho pra quem gostou das imãs do AJS Barulho pra quem gostou das imãs do Lino Barulho pra quem gostou das imãs do Lino Tirando os em 3, 2, 1 Lino passou Barulho pro AJS aí família 1 a 0 Lino Agora calma a arena maçom e elbe Do meu lado esquerdo maçom Do meu lado direito elbe Quem quer batalha boa? Grito o quê? Sérgio! E depois do que eu diga Ai meu visão é só correr Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai morrer? Esse é muito lindo Ele não cabe pra me dar Vai morrer ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Oh 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 Bata ele caralho 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 Finali 3, 2, 1 Bata ele caralho Seu parceiro já morreu eu não arrego O meu parceiro disse que bate o martelo Mas tá suave porque eu trouxe um caixão Então hoje é ouve que vai bater o último prego Mas mesmo assim eu tô fazendo rima em brasa E na batalha minha mente cria asa Ai Lino você trouxe uma pau Porque esses dois hoje eu vou entrar Não vou ter errado nenhuma cova rada Demorou camarada que eu chego aqui na letra Porque nessa batalha cê já tá arrumando treta Já terminou de chupar a porra do seu parceiro Eu não bato o martelo eu venho com a marreta E é isso acabo contigo no disserviço Pois não tô contando apenas com a JS Então se você tá causando estresse Apanha pra mim fica calado porque hoje meu mano é S Ei meu mano é S mas você não rima bem Que se foda eu dei um tiro no peito do superman Não tô apenas falando do meu parceiro É que a gente faz uma dupla A gente rima por inteiro Cê deu tiro no superman E essa é a escolta Mas o peito é de aço E a bala pra você volta É isso camarada que esquece Acho que você tomou um tiro E o próprio tiro te entristece Por isso mesmo meu parceiro Eu te explico sem demora Recochetando o meio do superman E acerta a criança que tá saindo da escola É complicado então se aceita Porque o que ricocheteia sempre acerta a pele preta Sabe por que? Agora a rima é fria não A bala volta logo na cabeça de MC Mente vazia É isso que acaba Cês sabem o desserviço Acabei contigo E o terceiro é o maior compromisso Terceiro 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 Vem dentro Vem dentro a 더 pra cima Forma Vem dentro a preátula próxima Primeiro Segundo Terceiro Ufa Salve para a massa da cultura Unegrad Segundo Terceiro Out Um salve para a massa da cultura Unegrad Vem no VOU 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 Bata-Licara Bata-Licara Ven here Plot-Picara Bop o Vol anda advém Não tô interessado se você é o MC Lino Sabe por quê? Já acabei com seu parceiro E essa porra vai ser muito foda aqui no terceiro Realmente disso aí eu concordo A sua ideia foi boa, disso daí eu não discordo Esse maluco tá que falou que eu sou MC Lino Só que recorte rápido, você é MC Fino MC Fino? Você me desanima Mas o forte é no pescoço, MC Tramontina Acabo contigo, agora é uma chacina Sangue frio, porque MC não é barril É meu pescoço, provo que você é otário Me chame de Pontegast que eu te mato ao contrário Aê! Aê! Sabe coisa, que hoje o talento é banal Eu renasci da cinta, eu tô em vocação do mal Aê! Você tá conversando mal? Demorou agora Seu papo é animal, o Pontegast vem de ré Explica uma parada, você tá pronto agora Pra poder tomar facada Pra poder tomar facada Só que hoje eu te mando perante e improvisada Até porque você é um vota Antes de tomar uma facada na frente Do que facada nas costas Mas demorou na batalha, passasse o fogo Na invocação do mal, você é o homenzinho torto Por isso que agora nessa rota Veja o meu camarada na rima sendo um suporte Sou o homenzinho torto, realmente Só que hoje eu mando o verso que adentra sua mente Até porque na sua cara, hoje eu escarro Ajoelha e reza, homenzinho Aline Barros Jurados, em 3, 2, 1